Estamos adentrando o mês de agosto, que será decisivo para a nossa corrida eleitoral. Nesta semana, foi uma semana de roda presa para os três principais candidatos. Dilma Rousseff participou dessa batina promovida pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e não conseguiu convencer os empresários de que poderia avançar em seu segundo mandato na área econômica. Derrapou, patinou, permanece ali na liderança, mas não conseguiu abrir uma dianteira. Aécio Neves, que também participou dessa batina, dessa mesma sabatina da CNI, passou a semana tendo que novamente se explicar no caso do aeroporto construído em terras que foram desapropriadas da família dele. Aécio reconheceu que usou a pista de pouso, disse que foi um equívoco, e com isso espera encerrar de vez esse episódio para poder retomar sua campanha. Nos próximos dias tem uma agenda aí, deve viajar ao Nordeste, tentar convencer o eleitor de que o caso do aeroporto é passado. O Eduardo Campos, nessa batina da CNI, até que arrancou alguns aplausos, alguns suspiros, mas foi pouco para quem está na rabeira da corrida. Precisa dar uma acelerada, precisava acelerar, tentar chegar, pelo menos colar no Aécio, não conseguiu. Avançou um pouquinho, mas ainda insuficiente para quem está na última posição da corrida. Bom, enfim, esse foi o cenário da nossa corrida eleitoral nos últimos dias.